Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com ou .net ou .org Vou me aproximando de vocês, tranquilo? Mais um vídeo aí, cara a cara, hein? Fazer há um tempo também Pessoal, o que a gente vai falar hoje Não quero fazer um vídeo aqui super extenso Eu já falei isso várias vezes Mas eu vou tentar não fazer Para que não fique maçante para vocês e nem para mim Porque quando o vídeo aí demora uma hora Vocês podem ter certeza que para cá demorou três Quatro, até um dia Fica aí eu e o cameraman, a diretora aí, né? Então, bom Vocês já conhecem o quê? Eletrônica-para-tudo.com aí, ó É bem conhecido pelo ramo de PCI, né? Fabricação em casa, que não é fabricação Tem que botar um Confecção A gente não fabrica nada, não tem máquina Beleza Então, já fizemos placas aí no processo fotográfico Que é o que o Mar gosta, pessoal Vocês já sabem Aquela sujeira de tinta e tal Mas uma sujeira controlada Com lugo e tal Vários vídeos no canal Também já fizemos o quê? Com processo térmico Já fizemos com ferro de passar roupa Já fizemos com a laminadora Que... Laminadora é o nome bonito Com a plastificadora, né? E pessoal Faltam vários, né? Mas Hoje Vou dar o meu parecer Parecer de Rodrigo Costa Para vocês É só o meu parecer Não é a palavra final Que eu não sou juiz Então, pessoal Olha o que me chegou Traduz aí, ó Vai lá Traduz aí É isso aí? Nem eu sei Bom Isso aqui, pessoal Eu sei porque eu sei O que eu pedi para comprar É O famoso dry film Que muitos de vocês aí Já devem estar utilizando Teve gente aí que já propôs Teve conterrâneo aqui Que já falou Vamos comprar junto Mas agora eu vejo, ó Comprar junto Separar depois Estava vendo até que Exposto à luz O dry film Fica mais azulado E já não presta mais Então, pessoal Vamos fazer A placa Roduíno V2 Que está saindo nova E fabricada, hein? Será? Vamos aguentar Fazer a Roduíno V2 Agora no dry film Vamos ver O processo vai ser esse Vou dar o meu parecer Para vocês Toca no sininho aí Já desde cara Se inscreve Já diz gostei? Não Dá um pause Dá gostei Depois Que tu gostar Então, pessoal Ó Eu vou dar aquele pause Já já Para a gente poder ir Para outra bancada Vou mostrar para vocês O que vamos precisar Rodrigo, difere muito O dry film Para o modelo fotográfico Já para antecipar? Não, não Vamos utilizar A lâmpada ultravioleta também Ao ver a lâmpada negra Como a gente fala E só não vamos utilizar Tinta Luva Pode ser Luva sim Mas tinta Não vai ser utilizado E Nem vai fazer sujeira Então, pessoal Vamos para a bancada E eu vou mostrar para vocês Os primeiros processos Para que a gente possa Inicializar A nossa Roduíno V2 Em processo Dry filme Pela primeira vez Aqui no canal Eletronicaparatudo.com .net Ou .org Juntos Somos Mais Vamos lá Bom, pessoal Vamos limpar esta placa Já está quase limpa Mas Passar um álcool nela Aqui Só para tirar digital É álcool isopropílico Tá, pessoal Tá vendo Ó Passei Agora vamos lavar Antes de passar uma malha de aço Palha de aço É necessário Ó, eu recomendo Quanto mais limpa a placa Melhor Sem gordura Da mão Bom Água que o sabão tem aqui Ó Água e detergente Beleza Papel toalha Legal, né Agora, pessoal É a aplicação do dry filme Que já tem aqui, ó Eu já cortei ele em tamanho Ele fica assim mesmo E eu colhei essas duas fitas durex Aqui, ó Fita comum Fita durex Para poder tirar a película interna Tá Como ele enrola para dentro Eu vou tirar a película interna A externa é por último No caso Depois da fotorrevelação Então Vamos lá Vamos tentar tirar isso Para que isso venha para a placa E para aplicar na placa Eu vou molhar essa placa Aqui dentro Com o dry filme Para poder aplicar Sem criar bolha Pessoal Eu não tenho aqui um borrifador Tá Para molhar esse dry filme Porque uma vez que eu tiro essa película Ele começa a grudar E se ele voltar a colar Ele cola errado Isso aqui é muito complicado Isso aqui é igual aplicar em sulfilme Entende? Em casa Em carro Eu nunca achei fácil Então eu vou molhar essa placa Vou largar ela ali dentro da água Tá Bom, ela quer boiar Queria E agora Vou tirar esse dry filme E já vou meter aí dentro da água também Tá Para poder não grudar Olha como é complicado Esse aí vai quebrando Ó Eu tiro na água Na água ele se trabalha melhor Tiramos uma película Ó Sai daí Agora é Virar para a placa Tá Isso aí Vamos pegar O dry filme E aplicar com a água Porque senão ele vai colar todo Ó Já fica complicado aqui E se ele pegar nele mesmo Aí já era Pessoal E essa aqui é a primeira vez Então é mais complicado ainda Ó Vou tentar botar Pronto Mais ou menos E agora eu vou utilizar uma espátula Para poder Tirar o excesso d'água Tá dentro Ó Porque ele tem que ficar esticado Nesse Na placa Tá vendo igual o aplicador de insufilme Limpou até na camisa a espátula Coitado Cameraman Pessoal Ó Então parece que tá Não pode ter bolha Qualquer bolinha É um problema Ó Achei Bom Vou cortar as rebarbas Só tem essa Então Vamos confirmar Confirmar Tá liso Parece Talvez pequenos detalhes Pessoal Já tá molhada Vou pegar agora Uma Papel toalha Aqui Ó Pra secar o máximo possível Pessoal Porque daqui ela vai pra iluminadora Se não Pelo que eu já andei vendo Ela teria que ficar aqui Esse dry film Secando até por dois dias Imagina em Manaus Secar por dois dias Como tá caindo temporal Aqui todo dia A umidade do ar Tá 90% Isso aqui vai demorar Uma semana Pra secar Pode tirar essa água Daqui Cuidado E vamos ver Tá mais seco Ó Tá aí Acho que ficou bom Tá vendo pessoal Tá sem bolha Pelo menos Tem detalhezinho ali na borda Mas é detalhe E tá aí Então agora É Laminadora Tá Garantir mais uma securinha aqui Viu a importância Da espátula pessoal Mas também pode usar Ó Tipo uma régua Tá Ou até um cartão de crédito Cartão escolar Algo plástico Pra que a gente possa tirar água Mas eu falo pra vocês Antes de chegar nisso aqui Ó Antes de conseguir chegar agora Nisso aqui Que tá o melhor de todos Pra mim Pessoal Já teve aqui Quase que horas De briga Eu e o cameraman Que não conseguia botar isso aqui Isso aqui foi muito complicado Foi o lance da água agora A bacinha com a água E aplicar na água É o que conseguimos o melhor Se não Dá pra aplicar Mas cria bolha E eu tô vendo Que tem uma intempérie aqui Não Uma sujeirinha Mas beleza Vamos ver Agora vamos botar na laminadora Só que Laminadora Olha como vai ficar O nosso circuito Pessoal Vocês já viram Essa é a rodoína Que a gente quer fazer Pra laminadora Tem um detalhe Não vamos colocar Diretamente O dry film Na laminadora Porque pode ser Que cole nos roletes dela Entendeu? Porque ele é um plástico Eu não sei se ela vai aguentar Se ele vai aguentar Então O que a gente vai fazer É colocá-lo Dentro de uma folha De papel sulfite Comum Para Assim Posso até cortar Um pedaço Pra ficar mais fácil A placa é pequena Então Cortar aqui Mas é só pra não Colar papel Colar plástico Correr o risco De colar plástico Dentro da laminadora E vamos embora Vamos embora Fazer A cor Estou colocando Ela com a face Para baixo Para mostrar Para vocês Vamos lá Tá aí Passamos A primeira Vamos passar Agora Quanta vez Mais umas Duas vezes Ou uma vez Só Vamos lá Ajuda É o papel Bom Foi o papel Bom Foi o papel de revelação vou pegar a câmara de revelação para vocês pessoal tô de volta e a câmara de revelação é isso aí pessoal tá vendo aí ó um refletor de pote de sorvete papel alumínio e uma lâmpada UV luz negra de 26 watts então essa é a nossa câmara de revelação do it yourself nossa placa tá aqui dentro com grafio já aplicado e eu vou mostrar para você que eu vou fazer ó o fotolito já está aqui tá impresso naquele papel que eu falei para vocês ou é papel vegetal ou papel como é que é o nome papel de poliéster tá e a gente vai aplicar esse fotolito assim é assim eu tenho certeza aplique ele aqui assim e aí depois ele fica assim é vai ser isso então tá placa já com o dry film aplicado não ficou a coisa mais linda mas tá aí vamos ver como vai dar e tal fotolito coloca o fotolito sobre a placa é assim não é assim rodrigo tá o que for fotossensibilizado a gente quer que fique então vou botar assim que eu tenho uma partezinha ruim aqui que foi na hora de eu cortar e eu quero que ele vá embora então vou colocar isso aqui assim o fotolito está aí sobre a placa eu vou colocar isso aqui aqui pessoal ó e aí você vem como manter isso aqui em cima eu vou utilizar justamente o que a gente sempre utiliza ó um vidro tá para poder fazer uma pressão foi sentou sentou aí e agora que eu vou fazer vamos apenas fotossensibilizar através da luz UV esse cara aqui vamos contar aí uns minutos não sei quanto acho que eu vou lá para uns três cinco minutos mas depois no final eu mostro eu digo para vocês quanto tempo e aí o que eu vou fazer não não é recomendável ligar isso aqui essa lâmpada e olhar para ela não vou fazer isso aqui na frente vocês nem vendo via câmera aí mas vou ligar essa luz vou colocar sobre o circuito e normalmente o que tem que acontecer é a luz penetrar toda a parte branca que vai sensibilizar o dry film que tá ali embaixo aquela película azul e aí resultado tudo que a luz penetrar vai ficar e o que a luz o que for preto a luz não penetra então vai embora depois então é isso aí pessoal vou dar um pause porque a gente agora vai ligar essa coisa aqui pessoal já terminou o prazo aqui seis sete minutos se passaram vamos tirar a câmera térmica aqui não a câmera tirar o vidro e já saiu o fotolito o fotolito continua inteiro legal usar várias vezes e olha aí na placa tá marcada a placa olha dá para ver aí a placa foi parece que queimada né mas é isso é a tinta fotossensível bom e como vai sair eu não sei estão vendo então pessoal é isso só tem uma parte aqui tá mais escuro não sei qual é vamos ver agora é passar para barrilha leve e agora vou tirar a película que é a última tentar tirar não é isso para poder botar aqui na solução ó ó tá vendo ó tirei essa aqui é a parte última porque o dry film na verdade é uma cola azul uma tinta azul que fica entre os plásticos vamos ver como vai sair isso aqui né pessoal vamos botar foi e eu vou dar um pause pessoal mas o que eu vou ficar fazendo aí só movimentos leves para poder tentar revelar a placa tá aguenta aí bom pessoal de volta sair da bancada lá vocês viram que eu botei a placa que a gente tava lá revelando foi revelada e tá aqui já sei que eu quero mostrar pra vocês tá eu vim já me mostrar porque o final chegou processo com dry film tá processo fotográfico utilizando dry film e o resultado aqui tá aqui para que vocês possam ver ó teve falha encontrei falhas mas quero mostrar para vocês aqui ó ó e o observa em câmera nem pede se tá bom se não mas eu quero que vocês observem com calma esses pontinhos mais escuros pessoal eu retoquei com a caneta marcadora tá eu tive que retocar pelo seguinte eu encontrei pessoal coincidência não é mas quando a gente passou a plasificadora e tudo eu percebi é que não dá para mostrar pelo vídeo fica talvez muito difícil mas depois que a gente passa a laminadora eu percebi alguns não eram bolhas de fato eram algumas marcas vamos assim bom para resumir a história essas marcas se tornaram falhas depois da placa revelada lá quando a gente tá passando na barrilha leve no bicarbonato de sódio também uma dica uma vasilhinha ao lado da tua de barrilha leve bota uma com água e sabão água e detergente para poder passar ela na barrilha leve e de preferência utilizem utilizem luvas tá pessoal não vai cair a mão na barrilha leve não que é produto utilizado até em piscina mas é bom que utiliza então passa na barrilha leve olha passa também lá até com a mão na água com sabão para poder tirar porque fica um gel o dry film que não foi sensibilizado ele ele continua sendo um gel pegajoso até então na água passando o dedo ele se torna onde a gente passa o dedo ó depois fica assim o dourado que é o cobre tá o azul ainda tá o dry filmes viu se torna uma película plástica tá ressecada e o dourado se vocês tivessem aqui podendo tocar tá as ranhuras é como já tá em alto relevo o azul tá em alto relevo então pessoal fica a dica onde teve mini bolhas ou falhas eu tive que retocar foi coisa pouca e eu falo para marinheiro de primeira viagem uma vez mais vamos considerar que a coisa ficou boa é a primeira vez que faço utilizando o método do dry film e falo foi um problema acertar colocar o dry filme na placa e ela e o dry filme depois com a espátula não cria bolhas mesmo mas Rodrigo teve falha por causa dessa isso não foi falha pessoal bolha mesmo não dá nem para o circuito ficar fica não fica então ó tá aí mais uma placa rodoína feita rodoína feita com sucesso tá pode pode ficar melhor e fala mas Rodrigo e agora qual tu recomenda o fotográfico com tinta o fotográfico com dry filme ou térmico eu ainda tô lá com o meu de tinta mas esse é o mais promissor pessoal muito mais rápido não tive que curar tinta tá tá mas você utilizou a laminadora é isso aí vou deixar de dica para vocês câmera nem deu uma dica diretora e eu também vou dar outra pra que já com a laminadora se torna muito mais prático né aplicou filme tá o dry filme já passa na laminadora e aí a coisa fica lá rente e se tu não tem laminadora eu já já vi até vídeos de pessoas que deixam dois dias secando e tem que secar a sombra né não vamos deixar secar o dry filme baixa a luz do sol cheio de UV então é pessoal bom câmera nem a diretora falou e aí quem não tem a laminadora ferro de passar roupa pessoal passa o filme ver que tá bem perfeito e bota o papel sulfite tá abraça tua placa igual fizemos aí no processo para passar a laminadora abraça no papel comum sulfite e passa o ferro de passar roupa para dar aquela aderência vamos testar é isso aí fica a dica e a outra que eu pensei foi processo de cura da tinta eu coloco naquela panela no forninho bom eu sei que esse pai esse dry filme a película dele não queima então pensei vou botar para tipo curar um pouco lá na panela no forninho para que para quem não tem a laminadora não tem que esperar a dor desesperando secar a sombra então pessoal eu vou mais pelo lado da diretora aí eu utilizaria se não tivesse a laminadora o ferro de passar roupa tá talvez ela assim ó um dry filme para baixo o ferro aqui o papel eu posso fit o ferro e ver qual vai dar tá e evitar aqueles ferros tem burinho de vapor embaixo aquele ferro liso tá aquele black and deck era antigão 50 reais valia eu acho que é menos agora então é isso pessoal agora a partir daqui é só colocar para corroer tá mais o nosso método o nosso o nosso vídeo fica por aqui a placa tá concluído e com o dry filme que vocês viram Rodrigo dry filme ó é o dry filme aqui pessoal esse cara aqui que é bom ficar sempre embrulhado no plástico preto ó tá ele aí ó o filme fotográfico então foi feita nesse processo pela primeira vez vamos tentar novas vezes aqui no eletrônica para toda.com.net ou.org mas ficou essa dica e conforme formos aprimorando vou mostrando para vocês igual todos os outros tá se inscrevam curtam e é isso aí mais uma vez fica para vocês a placa rodoíno cadê vocês veem a resolução é boa dá até para ler eletrônica para todos ali ponto com mais os pontilhados eu dei um retoque não sei nem como ia sair mas eu preferi retocar agora é só é só correr essa placa tá bom pessoal toquem o sininho deixem teu gostei dá teu like e obrigado aí para vocês que têm paciência e me acompanham de Rodrigo Costa um abraço grande para todos vocês tchau audio jungle audio jungle audio Tchau.